Teremos já já a premiação, beleza? A premiação teremos foto oficial da equipe e também vamos fazer uma foto com todos os atletas juntos, beleza? Então não se descarguem, sempre fiquem juntos porque já já vamos ter a nossa cerimônia de premiação! É Peraí, com orgulho! Peraí, seu vestido! Sete em Guarulhos, zero em Caiatuba! Sete em Guarulhos, zero em Caiatuba! Sete em Guarulhos, zero em Caiatuba! Peraí, seu vestido! Sete em Guarulhos, zero em Sete! Sete em Guarulhos, zero em Casca, É trai-guarulho! 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 O que é isso? Final de primeiro tempo! O que é isso? 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 Isso. Vamos lá! O que é isso? Vamos lá! Pô! Você tá ligado não votar, mas vai ficar firme encima. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL